Beleza, galera? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez aqui novamente o Rocket League Rocket League! O Sidesweep, do mobile, o Sidesweep E eu, como prometido, eu falei pra vocês, galera, vou pegar a Platina de novo aqui Entendeu? Ah, tava jogando um duelinho Pega a Platina e vou mostrar pra vocês como é que é as plays em Platina Empolgante! Depois do Platina é Dima e onde eu vou rushar pra chegar em Dima logo E depois do Dima tem mais um ranking, acho que é Champion, alguma coisa assim É isso mesmo! E aí, será? Será que a gente consegue chegar lá no Season 2? Não sei Também não sei Já achou a play E vamos lá, vamos ver se a gente não cai com o aleatório Eu quero pegar minha luvinha gamer Aqui, de mobile É mó bom, véi, mó bom, recomendo Se você nunca assistiu o vídeo... Ai, de luvinha Ai, vai aparecer o card por aí, véi Vambora Boa, parça, boa Aí, trancou, parça Ó Se vocês não se lembram, eu comentei que no Platina o mais difícil é que a galera que joga Platina é uma bateção de carro Assim, e não é de uma maneira positiva E eu falo os... Boa E eu falo os parceiros No Platina, todo mundo quer ir na bola E você tá na bola, não importa Ele vai bater na sua bola, entendeu? Como assim? Não entendi A maioria, pelo menos, é assim que joga E... É muito louco, véi Vamos ver se a gente pega aqui um time... Um parça, né? Um teammate legal Nesse sentido que não faça algo assim Aparentemente, até agora, tá tranquilo Tá de boa É, tá, tá lá no gol E, meu, não adianta Algumas coisas... Opa Algumas coisas são obrigatórias Bom Oh, não! Nossa, peguei muito debaixo dela Boa, parça E uma coisa muito interessante É que do Platina pra cima Você já vê isso no ouro Mas no Platina é fundamental Alguém ficar sempre atrás Então, um ataca Enquanto o outro fica na defesa Pra não acontecer O que eu acabei de fazer Dá zero pra ele Se eu tivesse no gol ali Meu parceiro ia perder a bola E eu ia conseguir defender É verdade Vamos lá Olha lá, meu parça tá na... Tá vendo, ó? Ok, ó lá Tá vendo o parceiro dele no gol? É assim que você vai fazendo, vai Ai! Ó, eu tentei fazer o chutão, velho Ele não chutou Não chutou forte Não, porça Ô, gol! Boa! Gol contra, velho! Obrigado! O cara já tava voltando Tão correria Pro... Pra defender a bola Que a gente chutou nele E a bola entrou Olha aí, que safado Chegou bem certinho Boa, meu amigo Let's go! Assim é que faz Vai fazendo Tava jogando mal agora No finalzinho aqui Opa, desistência? GG Arregou GG Ó, primeira play Parça No nível Chegou a carregar nós É o bichão mesmo, hein, doido? Aí sim Assim é bom, hein Gosto de ser carregado E olha só A gente empatou, na verdade No final das contas 340, 340 No final das contas Eu recuperei, né A minha play aí No finalzinho Foi, foi Joguei mal, mas no final Vamos embora Vamos mais Tuas play Let's go E olha Eu acho que eu já consegui pegar aí Algumas coisas do jogo Dicas Posicionamentos Eu ainda tô praticando bastante A questão de acertar a bola Acertar a bola O tipo de chute que você tem Tô pegando o jeito Sabe? Sim É Boa, boa Olha lá Olha o parça no gol Tá vendo? Ui Nossa Tá trave Vamos lá montar É O parceiro começou mal Mas ele vai crescer Durante partidas Quer dizer, às vezes não Espero Vamos lá E aí eu tô pensando Em fazer os próximos vídeos De Rocket League Mobile Gol, 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 gol Gol Ai, não consegui Fiz tudo certo Finalizei errado O parça conseguiu Boa Até alugiar o parça aqui Parabéns Fazer uns vídeos de dica Pra vocês Passar a fazer mais vídeos de dica Bacana E se eu tivesse um parceiro Tipo a Sass Igual eu tinha no PC e console Putz Ia ser tão legal, velho O problema é que o Assassin Ele não joga mobile Nada mobile Nada mobile Ele não curte Boa, parça Não mito Se tivesse um parceiro ficção Hum É quem sabe Quem sabe a morcegaria Vem também no Rocket League Mobile Vai Nossa 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 Ai, terminei Boa Boa, boa Calma, parça Calma Tira essa bola aqui Agora lá na frente Tô levando Parça contigo Quase o parça conseguiu Não tem problema A gente faz É Ronalvão Opa, parada Outra coisa Eu queria fazer uma campanha Pra eu realizar um sonho Olha, duas resistências Eu jogar com o Ronaldo Você sabe que o Ronaldo agora entrou no mundo dos games também, né? É claro Com o Arzone Tá jogando bastante COD e tal COD e o Arzone Não o mobile E aí eu queria, pô, realizar um sonho Imagina o Ronalvão jogar com o Ronaldinho O Ronaldo Eu acho isso muito incrível No Rocket League Não COD, mas jogar Rocket League com ele Meu, ia ser louco, véi É verdade E aí, vocês acham que a gente não tem mais expressão igual a gente antigamente pra isso A não ser que o canal consiga subir futuramente ainda mais, né? Let's go Ó, eu não estou caindo com aleatórios, véi Que legal Você vê que está todo mundo fazendo o seu papel aqui A gente, tanto eu quanto meu parça, não está fominha de bola Tá legal, pô A gente está jogando bem Ó, o parceiro vai e eu estou aqui atrás, ó Boa, boa Ai, bati Nossa, eu ia bater errado Ainda bem que eu fiz aquilo ali Bati errado, bati errado Boa Nossa, eu estou batendo tudo errado na bola aqui, véi Presta atenção Faltando furbo, uma coisa horrorosa Boa Nossa, sério, eu estou fazendo muita cagada Parece burro Esse Opa, parça Caraca, o parceiro deu um chute Que é o purple shot É muito bom Quando você encosta a barriga da bola A barriga do carro na bola Ui, não Agora é nosso Agora é nosso Sai, parça Ah, o parça Me desesperou Eu ia chutar ela tão bonita Lá pra dentro Uhul Defesa Montafarel Uhul Outra Montafarel Agora Montafarel vai Uhul Eita, parça Esse parça aqui é um meio aleatório, hein Mas o time O time adversário é bom, véi O time adversário é bom Vai, parça Só fazer Eu também Não dá pra falar pro parça, não Esse aqui eu errei feio Eu errei feio Aquele chute Passei direto Passei no vazio É boa Foi bom, foi bom O time adversário é bom É Mas meu time Eu achei ele meio O meu teammate Nesse caso aqui Ele é muito desesperado, véi Olha lá Tá vendo que ele vai na bola? Esse aqui, ó Oi Ele vai na bola de qualquer jeito, mano Vai, vai, vai Pô, agora você vai me cair na bola? Caramba Aí, ó Opa Golaço O Ronaldão de novo Let's go Tamo voando Porque esse carrinho Esse carrinho é muito legal, véi Na moral Legal e bonito Eu tô gostando muito mais dele Do que o Octane Boa, parça Só fazer Agora ele estamou Vai, parça Chuta ela Eu vou ficar aqui Vai, parça Vai, vai, vai Eu fico aqui atrás pra defender É agora É agora Hum, chutei baixo Não Nossa, véi Se ele deixasse quieto Ele tinha feito Ah Vai, parça Vai, de novo, parça Vai, levanta ela, boy Olha aí Que safados Olha aquela dominada Tá ligado? Dominante Carro pra esquerda e direita Levei Pulou É gol GG, mano Bateu uma salva de palma Aqui pro profissional Meu Deus Eu ia falar pra vocês Que o Platina Você cairia com Gente muito aleatória Isso é a partida difícil E no final das contas Eu não sei Talvez Só talvez Eu esteja começando a ficar melhor no joguinho É Realmente Entendeu? Olha lá 380 agora Porque eu tenho jogado muito o duelo E o duelo te dá muita noção do jogo Gente, vocês não tem ideia O vôlei também é legal O vôlei é muito legal Vamos fazer O que a gente conseguiu desafio aqui? Beleza 250 dinheirinhos E na loja Sinceramente Eu não vi nada até agora Que me interessou em comprar Sabe? O Aftershock Que é o carro que eu estou mais gostando no momento Eu até compraria esse aqui Mas já tem esse Eu quero esperar Pra ver Faltam 19 horas Estou esperando pra ver Se vai colar algum outro carro maneiro aqui Que eu não tenha Porque na minha garagem aqui Eu só tenho 3 Eu tenho o Aftershock Eu tenho o Octane E tenho o Breakout E eu vou fazer um vídeo ainda Passando As dicas pra vocês Do Breakout Mas o Aftershock É o meu favorito até agora Porque ele é muito rápido no chão E tudo mais E com certeza É o meu melhor estilo de jogo Eu gosto demais dele Mas os próximos vídeos de Rocket League Mobile O Rocket League Eu estou pensando em fazer Realmente de dicas E coloca pra mim no comentário Você que está jogando Está com alguma dificuldade Coloca pra mim O que seria as dicas Que vocês gostariam Que eu colocasse aí E fizesse os vídeos Pra ajudar vocês na jogatina Tá bom? Mais vídeos aparecendo No lado esquerdo Luvinha também Tamo junto Sorria mais pra ti Com amor Por seus sonhos E até daqui a pouco É nóis e fui Valeu Valeu